Olá, investidores, estamos aqui no segundo episódio do tempo de resultados aqui do terceiro trimestre de 2022 e vamos falar de Vale aqui com o Bruno Guimarães. E aí, Bruno, tudo bem? Vamos lá falar sobre os resultados da Vale, né? A Vale reportou aí 4 bilhões e 450 milhões aí de lucro líquido no terceiro trimestre, uma queda de um pouquinho mais de 18% em relação ao mesmo período de 2021, né? O que você tem aí para falar sobre os resultados aí da Vale aí nesse trimestre? Bem, é aquilo que eu falei ali no último vídeo também, a Vale precisa de minério de ferro a 150 dólar tonelada, 160 para fazer dinheiro? Não, não precisa, né? O lucro líquido veio aí bilionário com minério de ferro no maior patamar ali nos últimos 12 meses com desaceleração da demanda chinesa. Então, o que a gente tem que tomar com a lição sobre isso? Putz, cara, tem o Delta, né? O famoso Delta ali que eu expliquei também, que eu falei no último vídeo também, que é a Vale vai cair se o preço do minério cair, mesmo que a empresa vai ganhar dinheiro. Vejo muita gente defendendo a tese falando da seguinte forma, né? Pô, a Vale vai ter lucro bilionário, mesmo com minério a 70, 80, pô, isso pode ser legal no longo prazo para a empresa, uma empresa consistente, tá? Que reporta resultados consistentes, reporta lucros consistentes. Porém, tá? Existem ali opções melhores do que commodities metálicas agora no curto prazo, tá? E o papel na tela tá transcrevendo isso, né? Tá mostrando isso pra gente, tá? Então, é ainda uma boa empresa, ainda uma excelente empresa, uma empresa lucrativa pra caramba, tá? Mas a gente tá vendo uma desaceleração clara da economia chinesa, mesmo com o dólar se mantendo em gastos estáveis, né? Se pega o DXY ali, tá com uma tendência ali até de alta, mas perdeu um pouco de volatilidade, é ainda, tá sofrendo ainda com a falta de demanda chinesa, com o estoque ali no pescoço ainda da economia chinesa e desaceleração do mercado imobiliário, tá? Então, precisa tomar um pouco de mais cautela, né? Pra perder um pouco mais de volatilidade. Eu acho que a volatilidade subiu um pouquinho em relação à eleição, né? Volatilidade implícita, que é o que o mercado tá precificando de volatilidade pro ativo, tá? Mas eu acho que a ideia até o fim do ano é perder um pouco de volatilidade ainda em Vale, tá? Não tem como, né? A gente depende aí do mercado chinês, né, Bruno? Exatamente. Muito, né? Muito. O principal player ali de parceiro comercial na Vale no mundo é a economia chinesa, né? E a gente vê, putz, políticas de Covid-0, a gente vê mercado imobiliário parado, a gente não vê espaço agora, né? Pós-Covid-19, né? A crise econômica derivada de uma crise de saúde pública, pra estimular a economia com créditos, etc. Então, a gente vai ver ali um minério de ferro mais paradão, né? Porque a economia chinesa tá mais paradona também, tá? Então, é natural, né? Eu acho que o que foi falado no último tempo de resultados ali de Vale continua ainda a mesma ideia da tese, né? Que é um cenário ainda desafiador pra empresa. A joia. Por outro lado, aí, a Vale distribuiu 3 bilhões em dividendos aí em setembro. Se o investidor for pensar, né, por esse lado aí dos dividendos, vale a pena? Esse investidor tá pensando ali, putz, com mod de metálica, quero ter um pouco de dólar, né? Fluxo de caixa de dólar, empresa, né? Voltado a fluxo de caixa de dólar na carteira. Quero ter uma empresa sólida. Como eu falei, pô, a empresa distribuiu 3 bilhões, 4 bilhões de lucro, com minério de ferro menor patamar faz muito tempo, vai pagar dividendos, tá? Então, se o investidor tá pensando ali em dividendos e tá pensando ali em ter alguma coisa ali atrelada com mod de metálica na carteira, Vale é a melhor opção, tá? Vale continua sendo a melhor opção, tá? E pra longo prazo, eu acho que ainda vale a pena, né? Esse preço de hoje, 68, 67, é um preço interessante pro papel no longo prazo, tá? Mas tem que ter um pouco mais de cautela, não vai encher a mão também, vale, porque senão você pode ter aquela famosa sensação, se você não estiver emocionado, vai ter aquela famosa sensação de, putz, o mercado tá subindo e eu fiquei pra trás, né? De todo mundo tá ganhando dinheiro, menos eu. Que é uma sensação ali que é bem comum ali com o investidor, às vezes. É um perfeito entrar com cautela aí e saber que realmente, né, tem que ter essa estabilidade emocional aí pra não ficar olhando toda hora o papel, né? Até porque a gente já comentou aqui no vídeo, né, sobre... na quarta-feira, né? E a gente tá vivendo um tempo aí de eleição, né? Então, realmente tá super volátil. Semana passada, a valorização... Ontem a gente teve uma valorização, né, do Ibovespa aí, mas havia aí, tava perdendo aí três dias seguidos, né? E aí, novamente, a pergunta. Eu sei que eu fiz isso, essa pergunta pra WEG, mas aí eu vou repetir essa pergunta agora pra Vale. Se, de alguma forma, o resultado da eleição pode interferir ali na ação, enfim, alguma coisa ali, pode... o investidor precisa estar preparado? É, pode, pode, né? A eleição vai trazer volatilidade, que nem eu falei, existe a volatilidade histórica implícita, né? A sensação do mercado de volatilidade esperada pro ativo, né? E tá alta, eu acho, muito em relação à eleição, né? Porque a ideia, eu acredito que é até o fim do ano, é enxugar a volatilidade, né? Falando uma questão ali de trading ali, pô, às vezes o investidor fazer uma venda coberta, né? Fazer um lançamento de opções pra fazer caixa. Acho que seria uma boa ideia aí em Vale, tá? E pode mexer, tá? Falando ali de curto prazo, acho que ativo pode buscar ali, pode testar ali uma faixa de novo de 63, 62 alto. Tá? É o que tá mostrando, né? Hoje o papel tá caindo 4,70 no mercado, né? Uma das maiores baixas ali do índice Bovespa do dia, tá? Não tá conseguindo desenvolver pra uma tendência de alta. Então, eu acho que vai ser natural ali, não vou ficar muito surpreso, esse papel buscar ali 62 alto, 63 de novo, testar de novo essa região que ela já testou anteriormente, tá? Então, é um pouco de cautela na compra, assim, e eleição no domingo, né? Precisa ver, porque não sabe pra onde vai, a gente não sabe como o mercado vai reagir, tá? Então, cautela ali é a palavra do momento. Perfeito. Então, agora, realmente, a recomendação, né? É ter um pouco de cautela aí e, de repente, esperar um pouco cair pra, de repente, entrar o investidor iniciante, vamos dizer, ai, né? Porque, normalmente, né? A gente começa uma boa pagadora de dividendos. Qual seria a sua indicação, assim, real ou oficial mesmo, assim? O que você falaria agora? Espera? No fundamento, não tem como não dar venda, né? Ou dar manutenção, é compra, tá? No fundamento, é compra, tá? Agora, se o investidor, ele gosta de olhar a tela, né? Gosta de olhar preço, gosta de olhar gráfico, a tendência, né? De queda no papel, vai comprar a queda, então, vai comprando na queda, tá? Vai comprando aos poucos. Vai medindo, né? Vai comprando aos poucos, que nem você falou agora. Exatamente, vai comprando na queda, tá? Mas, se você tem uma visão mais, é, mais de longo prazo fundamentalista, acredito que dá pra montar uma posição, não sendo, não colocaria como uma posição grande dentro de uma carteira hoje, tá? Eu acho que existem outras, outras empresas melhores pra fazer de carro-chefe, mas dá pra fazer um meio campo ali. Legal, Bruno. Obrigadão aí por hoje. Nos falamos na próxima, então, hein? Imagina, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.